Prezados colegas, venho em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões trazer alguns esclarecimentos acerca de procedimentos minimamente invasivos durante a pandemia pelo coronavírus 19. Recentemente, a Society of America Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, ou SARGES, a maior sociedade de cirurgia minimamente invasiva do mundo, disponibilizou em seu site as seguintes recomendações. Todos os procedimentos seletivos devem ser adiados. Em procedimentos de urgência e emergência, devem ser adotadas todas as precauções de proteção individual e coletiva preconizadas pelos órgãos competentes. Cabe ressaltar que estamos vivendo no Brasil um período de grande disseminação de vírus e, portanto, todo paciente deve ser visto como potencial portador do Covid-19. Não existem evidências científicas suficientes nesse momento acerca da transmissão do coronavírus em procedimentos laparoscópicos. Entretanto, a experiência prévia com outros vírus demonstrou maior risco de dispersão viral pelo dióxido de carbono, principalmente durante a abertura das válvulas dos trocatas. Sendo assim, quando disponível o uso de dispositivos para a filtragem do gás exalado é fortemente recomendado. A escolha de se evitar via laparoscópica deve ser avaliada caso a caso, levando-se em conta da recuperação pós-operatória do paciente. Caso se opte pela via aberta, os cuidados de proteção individual não devem ser negligenciados pelo potencial risco de inalação de fumaça contaminada, já observada em outras veranias. Estas recomendações se encontram em constante atualização frente a este novo desafio. Estamos diante de um período bastante crítico, mas na certeza de que juntos venceremos. Conte com o CPC ao seu lado neste momento. Música 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 Música